A primeira vez que te vi Eu me enamoré loucamente de ti Tu fascinación em sua sensação Me fez ver a vida com todo seu encanto Tu fascinación que llenou De dulce esperança meus sonhos de amor Só pedo a Deus que me queres E tanto, tanto como eu me amo Música A primeira vez que te vi Eu me enamoré loucamente de ti Tu fascinación em sua sensação Me fez ver a vida com todo seu encanto Tu fascinación que llenou De dulce esperança meus sonhos de amor Só pedo a Deus que me sigas Querendo tanto como eu me amo Eu me enamoré loucamente de ti